E o Zé Dirceu teve a pena reduzida, Lula aumentou em R$18,00 o salário mínimo e bandidos começaram a usar o uniforme para assaltar. É isso e outras coisas bizarras que eu vou contar para vocês no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Sextou de carnaval, eu sei que você deve estar em ritmo de teco-tereco-tereco-teco aí com o seu abadá pronto para curtir na folia, mas a gente tem que falar de coisa ruim. Afinal de contas, a gente tem o Lula presidindo a República e toda a sua quadrilha enraizada para tudo quanto é canto. Então, naturalmente, a pauta que eu tomei o cuidado de escrever não é nada boa. O primeiro ponto vem com Nelipe Feto e o Lula, que resolveram, a partir de agora, dar aulas de fake news. Olha que incrível. A realidade é que a Unesco convidou o Lula e o Felipe Neto para darem uma palestra sobre combate a fake news. A notícia é escatológica. E olha quais são os tópicos do evento. Combater fake news com Felipe Neto e Lula. Combater o discurso de ódio com o gabinete do ódio petista. Imagina o Lula falando como combater o discurso do ódio enquanto ele propaga mentiras, acusa adversários e persegue opositores. Esse é o grande Lula democrata, o Lula 2.0, que vai na Unesco falar um monte de bobagem. A grande realidade é que o Lula sai por aí falando mal do país, como ele mesmo confessou, e tá aqui no vídeo pra vocês. Eu cantei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. A realidade é que ninguém melhor do que um ex-presidiário e um imitador de foca. Pra falar de fake news, né? Vão concordar. Enfim, esse é o retrato do país. No bololo todo, Lula conseguiu institucionalizar ali o crime organizado. Ele, na verdade, conseguiu organizar o crime. Olha que interessante. E aí, a partir de agora, passaram a utilizar, olha que legal, uniforme pra roubar. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Pelo amor de Deus, abre a porta, porteiro. Bom, essa camisa aí custa mais de 30 reais. Será que esse é o uniforme do amor? Ele rouba com carinho? Ele rouba, assim, tocando Imagine? Será que ele rouba aplaudindo? Será que uma flor resolveria o problema? A grande realidade é que a gente vive um governo em um tempo de hipocrisia, onde os hipócritas não veem a grande realidade, que bandido vota em bandido. E isso tá demonstrado no vídeo. E falando em bandido, apoiando bandido, José Dirceu, que era pra estar preso, tá solto, teve a pena reduzida. Reduziu de 8 pra 4 anos. Sabe por quê? Porque o STJ excluiu o crime de lavagem de dinheiro da Lava Jato. Então, não houve lavagem de dinheiro por conta de uma decisão do STJ, que já tinha sido julgada, que já tinha transitado em julgado, que tava executando a pena, mas aí teve um embargo, aí o Lula anulou a sentença e por conta disso teve efeito cascata e o José Dirceu foi posto em liberdade. Olha que interessante, bastou o Lula assumir a presidência pra jurisprudência mudar. Curiosamente, a favor dos amigos do Lula. Talvez ele volte lá pra Vinhedo, pra residir na mansão que ele construiu, lá na morada dos executivos, fazenda São Joaquim. Uma casa caríssima. Não sei onde o José Dirceu vai. Eu sei que o Lula já enalteceu seu grande amor por ele. O companheiro já disseu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Enfim, foi só o Lula ser eleito que seus comparsas foram soltos. E o Lula cumpriu a promessa de campanha. Olha que legal, ele aumentou o salário mínimo. Então, aquela galera do PT que tava criticando o salário mínimo, que era o Bolsonaro, então era o que valia, porque o Bolsonaro agora perdeu o discurso, porque o Lula aumentou o salário mínimo. Então ele podia ter aumentado. Então, meu amigo, você que tava defendendo o Lula, você deu com os burros na água. Você tava falando bobagem, tá? Você tava defendendo o indefensável. E eu disse que vocês estavam mentindo. Mas todo petista é mentiroso. O Lula foi lá e deu um grande aumento. Assinou ali, deu uma canetada e aumentou. E 18 reais o salário mínimo. Olha lá, incrível. Maravilhoso. Sabe o que dava pra comprar com 18 reais? Uma marmita. Uma marmita de arroz, feijão, uns leguminhos, uma batata, uma vagem e talvez uma carne de segunda. Excelente. A galera tava esperando uma picanha e ganhou uma marmita. Parabéns, faz o L. E concomitantemente ao aumento do salário mínimo, o Lula aumentou a faixa de isenção do imposto de renda. Então você deve estar imaginando. Puta, ele cumpriu a promessa de campanha. Chegou nos 5 mil reais. Que legal. Então você que ganha até 60 mil reais por ano não vai pagar imposto de renda. Mentira. Ele aumentou pra dois salários mínimos. 2 mil e pouquinho ali. 2 mil e tralala. Então provavelmente você vai continuar pagando imposto de renda. Porque a faixa de isenção chegou até 2,5 ali. Então se você ganhar um pouquinho a mais, você vai pagar IR, meu amigo. O Lula não tá ligando pra você. Afinal de contas ele tem que custear o aumento do mínimo, ele tem que custear os 40 ministérios, ele tem que custear as viagens, ele tem que custear a reforma do palácio, ele tem que custear as coisinhas da janja. E você tem que pagar a conta. Paga feliz. Afinal de contas o amor venceu. E no jogo do amor quem paga a conta é você. É lastimável. Você curte o carnaval, mas quem faz o samba é o Lula. Que inclusive disse que vai tirar uns dias de folga e quem vai tocar tudo é o Rui Costa. Lamentável. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.